Música Neste domingo dia 21 vai acontecer no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha um dia inteiro de atividades de integração com a natureza. A campanha Um Dia no Parque é uma realização da coalizão PRO-6 que são instituições comprometidas com a valorização e a defesa das unidades de conservação espalhadas por todo o Brasil. Qualquer pessoa pode participar da programação que começa desde as 6 da manhã e vai até as 9 da noite em vários pontos do Parque Nacional Marinho. Entre as atividades haverá aula de yoga, trilha, oficina de fotografia, observação de aves, mergulho guiado, mutirão de limpeza, pôr do sol musical e ainda a observação das estrelas. Bruna Canal do Projeto Tamar explica como será o mergulho guiado. O Tamar está participando dessa comemoração do Dia do Parque como parceiro e a gente vai desenvolver uma atividade de mergulho consciente na Praia do Sancho. A partir das 3 horas nós estaremos lá na praia reunindo os grupos para entrar para o mergulho para falar um pouco mais sobre a biodiversidade marinha, como se comportar no mergulho, como se comportar com os animais, com as espécies que você vai interagir, o que a gente vê embaixo d'água, como mergulhar de uma forma mais tranquila, fazendo parte do meio ambiente, do ecossistema, ao invés de ser um invasor. Então essa é a proposta do Projeto Tamar para essa atividade, abordar um pouco mais das nossas práticas conscientes dentro do Parque Nacional. A programação completa e todas as informações podem ser conferidas no site umdianoparque.net